Para chegar à final, Dic Jaspers teve de ultrapassar o bilharista turco Lufthi Senet nas meias finais. O jogador do Futebol Clube do Porto começou da melhor forma à partida e com 17 carambolas consecutivas chegou ao intervalo a vencer por 23-9. A reação de Lufthi Senet foi forte e o jogador turco acabou mesmo por chegar primeiro aos 40 pontos. Com a bola amarela, Dic Jaspers não desperdiçou a oportunidade de empatar e levou a partida para grandes penalidades. Aí o número um mundial foi mais eficaz e depois de Lufthi Senet não conseguir a primeira carambola, Dic Jaspers confirmou o triunfo e a presença na final. Na outra meia-final, o atleta do Futebol Clube do Porto, o Sho Myung, não conseguiu bater o compatriota Aung Kim, que venceu a partida por 40-19. Com o olhar atento de Jorge Nuno Pinto da Costa, Dic Jaspers entrava na final como favorito, o jogador holandês voltou a entrar bem no jogo e depois de oito carambolas consecutivas, venceu ao intervalo por 20-11. Apesar do esforço do sul-coreano, que até chegou mesmo a estar na frente do marcador, o número um mundial chegou primeiro aos 40 pontos e viu Aung Kim desperdiçar a oportunidade de empatar a partida. O jogador do Futebol Clube do Porto festejou pela terceira vez em casa naquele que foi o 25º troféu da Taça do Mundo do Palmarés. O presidente Jorge Nuno Pinto da Costa entregou a taça em mão ao bilharista, que continua a elevar o nome do Futebol Clube do Porto no mundo do bilhar às três tabelas. E quando se trata de competições em que o Futebol Clube do Porto está envolvido.